Falei pra minha esposa, minha filha, a partir de hoje tu tá olhando pro marido desempregado. O dono da casa, que eu morava alugado, tava no pé da parede, capinando, e ele escutou. Olá, amados, a paz do Senhor, que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus, seja bem-vindo aqui a mais um vídeo do canal No Alvo. E hoje nós vamos aí com o vídeo do pastor Washington Almeida, a respeito de algo que vai, com certeza, abalar seu coração, impactar teu coração, transformar muita coisa naquilo que você pensa. Um vídeo muito, muito, muito forte. Então fica até o final desse vídeo. Mas antes eu quero expressar pra você a minha alegria, a nossa loja ficou pronta em português do Brasil. Você viu anteriormente que a nossa loja estava aí no canal, porém era uma loja aprovada nos Estados Unidos, então você clicava e aí o preço em dólar, enfim, tinha taxa de importação, ficava ruim. Agora não, agora é aqui, nacional, Brasil. E você vai ter entrega rápida, vai imprimir conforme você quer ali, né? Você escolher a estampa, vai ser impresso e vai ser entregue na porta da sua casa, em até 10 dias, né? Em até 10 dias vai ser entregue pra você o seu produto. E são coisas especiais. Então quero mostrar aqui pra você algumas das coisas. Como você faz pra acessar? Tá na nossa loja no canal. Então é só você clicar, por exemplo, você está vendo um vídeo, né? Faz de conta aí que você está vendo um vídeo do canal. Vou ver aqui, ó. Dei um pausa. Aqui embaixo já tem algumas coisas, né? Você clica aqui no loginho do canal, você vai entrar no canal. Vou dar um pausa aqui e vai vir aqui na aba loja. E aqui você já tem a nossa loja. Lógico que na loja, se você clicar, ela vai vir pra loja, né? Tem muito mais produtos. Você pode vir aqui em início e aqui você tem mais produtos. Um exemplo que eu quero mostrar pra você, essa caneca aqui que ficou show de bola. O Leão de Judá, caneca aí do canal pra você, estampa feita exclusiva pro canal, tá bom? Então ficou muito, muito, muito bonita. E aí você vai fazer o seguinte, você adquirindo os nossos produtos aqui, você vai ganhar um livro. O meu livro vai estar disponível a partir de novembro. Você vai ter o PDF dele, né? O link pra você fazer o download deste livro que é muito bom. Então se você adquirir, eu vou ter o seu e-mail. Você que comprar qualquer coisa na loja vai ganhar esse livro. Além disso também, né? Eu quero mostrar pra você. Deixa eu até tirar aqui. Tirei, isso, já saiu aqui a nossa loja. Além disso, eu quero mostrar pra você que nós temos o pessoal que tá aí adquirindo o curso, né? Da Escola da Palavra de Deus. Hoje é o último dia. E o pessoal que já adquiriu essa semana também vai receber por e-mail. Então hoje, se você ainda adquirir, ainda dá tempo. É o último dia, não vai ter vaga mais. Vamos encerrar as vagas, as matrículas se encerram hoje. Então são as últimas vagas. Pra você que adquirir esse curso, também vai ganhar esse livro. Esse livro é um livro de prosperidade bíblica. Como prosperar financeiramente através da palavra. Eu até tenho ele aqui. O livro Alcance a Prosperidade Bíblica. Então é um livro muito bom que você vai poder adquirir, adquirindo o curso da Escola da Palavra de Deus, que está com 50% de desconto. Esse curso que vai ensinar você a orar, a entender a voz de Deus, a obedecer a voz de Deus, a calar as vozes interiores, identificar qual é a voz de Deus que está falando com você constantemente, mas às vezes você não compreende. Além de obter resultados através da oração. Então você adquire esse curso e já ganha o livro, que é um desconto de mais aí 90, praticamente 90 reais. Lógico que a gente está tentando trazer o curso mais baixo, mas tem capa, tem custo para tudo ali, e frete e tudo mais. Mas aí você vai ganhar de graça o PDF. Você vai poder baixar e ler esse curso, esse livro da prosperidade, alcançar a prosperidade bíblica. Tá bom? Então fica aí o recado, qualquer produto que você adquirir na loja, eu vou mandar para o teu e-mail esse livro. E se você adquirir o curso da Escola da Palavra de Deus hoje, você também vai ganhar esse livro. Beleza? Bora então para esse vídeo com o pastor Washington Almeida Amado? Fica até o final. Deixa o like, compartilha, comenta e se inscreve. Os links também da Escola da Palavra de Deus e os links, no caso aí, da loja, vai estar aí na descrição do vídeo, além do link do nosso canal Know What's, tá bom? Para você entrar lá e não perder mais vídeo do canal, você recebe o link do vídeo, clica nele e venha assistir aqui. Bora então para esse vídeo, compartilha, comenta, se inscreve. Deus abençoe. Bora para o vídeo. Meus queridos, a necessidade não é fácil. Eu lembro-me, um dia eu estava em casa, naquela prova, o Senhor tinha falado comigo para me largar o emprego. Sai dessa porta que eu abri, agora eu estou fechando, vai fazer a minha obra e eu vou cuidar de ti. Mas eu fui teimoso, irmãos. Porque quando eu pensava de abandonar o trabalho e ficar vivendo pela fé, eu digo não. Porque eu trabalhava na rodoviária, tirando bilhete de passagem, trabalhando em uma empresa. Empresa grande. Duas empresas grandes. Quantas vezes eu via chegar o obreiro do Senhor de gravatinha, ficava ali, passava a hora de almoço e o bichinho ali, sentadinho naquele banco de rodoviária. E o Senhor dizia, vai lá, conversa com ele, dá uma passagem para ele, alimenta ele. Eu chegava, meu irmão, paz do Senhor, paz do Senhor, meu irmão. Eu vi que você ficou aqui, deu a hora de almoço, você não comeu, não merendou. Foi que houve, ele disse, ô meu irmão, a minha passagem só deu para chegar até aqui, meu dinheiro. Aí eu ia lá, providenciava o almoço e uma passagem para ele continuar até o seu destino. Quando eu somando tudo isso, e o Senhor disse, larga, vai fazer a minha obra. Irmãos, eu fiquei com medo. Ainda fiquei três meses e o Senhor batendo na tecla. E o Senhor batendo naquela tecla para me largar. Até que eu larguei. Mas aí passei pela prova. Cheguei na minha casa, falei para a minha esposa, minha filha, a partir de hoje, você está olhando para o marido desempregado. O Senhor falou tanto, tanto, tanto para me largar, eu consegui. Larguei. Agora, nós vamos depender da fé. A minha esposa, mulher sábia, ela disse, meu filho, se Deus falou, ele cuida de nós. O dono da casa, que eu morava alugado, estava no pé da parede, capinando, e ele escutou. Ele só fez rodear, chegou e disse, irmão Walsh, deixa eu dizer para o Senhor, eu quero que o Senhor desocupe a minha casa. Eu ouvi o Senhor dizendo que está desempregado. E essa casa é tudo que eu tenho para o meu sustento. E eu quero pedir ao irmão que desocupe a minha casa. Aí eu fui lá fora, olhei para o céu. Eu digo, já, Senhor. A primeira burduada é essa, já estou despejado. Fui chorar, irmãos. Fui chorar, na presença de Deus. Aí Deus, no outro dia, manda um empresário. Chegou lá em casa, um carro todo preto, de vidro preto. Quando eu cheguei no culto, estava parado na porta da casa. Eu fiquei até com medo. Meu Deus, quem será? E aí, desceu aquele senhor e disse, Deus mandou duas casas para ti. Uma mobiliada e a outra precisa arrumar, está sem porta, alguns problemas, não tem energia. A que você escolher, nós vamos arrumar para... Aí eu falei com a minha esposa, minha filha, qual é que você quer? Ela disse, aqui não tem nada dentro. Que é para Deus me dar o que eu preciso. Mulher sábia, fomos ganhar essa casa e fomos morar lá. E a coisa começou a apertar. Acordei um dia, minha esposa chegou para mim e disse, Senhor, meu filho, não tem nada para dar para o menino. Eu fiquei tão entalado de choro que eu fui para o quarto derramar meu coração. Eu digo, Senhor, olha aí, por que eu temia? Não tem nada para dar para os meus filhos. E fiquei chorando, ali nos pés do Senhor, derramando meu coração. Naquele dia, os meninos dormiram com fome. Nós passamos o dia só conversando e beliscando coisinha pequenininha que não dava nem para... Mas no outro dia pela manhã, Deus manda uma empresária da cidade, que nem era crente, nem tinha intimidade comigo. Ela disse que o quarto dela ficou inundado por uma grande luz. E ela levantou, foi lá, apertou no interromptor, a luz acendeu. Ela disse, mas de onde é essa luz? Aí uma voz falou com ela dentro do quarto. Pega uma lista, um papel e uma caneta. Anota tudo o que eu te disser. E ela anotou tudo. Vai no supermercado, não romper na alva. Faz essa compra e leva no endereço tal. O nome do meu servo é o Austin Luiz Araújo Almeida. Quando eu acordei, aquela mulher estava batendo na porta. Minha esposa foi lá e disse, meu filho, te levanta que tem uma senhora aí que quer lhe ver. Quando eu cheguei lá na sala, ela disse, eu posso lhe beliscar? Eu digo, pode. Botei o braço, ela pegou. Disse, mas o senhor existe. Eu digo, existo. E sou marido dessa mulher e pai desses... Eu até brinquei desses bacurizinhos. Os dois meninos pequenos. E ela disse, eu não tenho experiência nenhuma com Deus. Mas o senhor foi lá no meu quarto e mandou fazer uma compra. Eu estou com a caminhonete carregada. Você está me entendendo aqui, meu irmão? Como Deus trabalha, como Deus faz. Então, naquela hora, minha casa nunca viu tanta coisa. Tanta coisa. Ela foi na rua, trouxe roupa. Ela sabia até as medidas. Vestiu a todos nós. Deus me socorrendo dentro de uma necessidade. Porque eu não podia falar com ninguém. Então, eu quero falar para você isso aqui. Davi, quando ele se sentiu nessa situação, ele implorou o senhor. Ardentemente, como eu fiz. Ele gritava pelo socorro de Deus. E aí ele diz algumas coisas para o senhor aqui. Ele disse, guarda minha alma, pois sou santo. Ele estava muito bem com o senhor. Guarda minha alma, senhor. Tu sabe que eu estou com a vida em santidade. Ó Deus meu, salva o teu servo, que em ti confia. Então, queridos, eu quero dizer para você. Nós temos que aprender a orar. Aprender a se expressar diante de Deus. Amados, que testemunho maravilhoso, né? Que testemunho maravilhoso. Olha que Deus abençoe muito você que ficou até o final. Não se esquece de compartilhar, comentar, se inscrever. E também não se esquece da promoção que se encerra hoje. E você tem aí esse livro gratuito para você. Deus abençoe e até um próximo vídeo. Tchau. Tchau.